vai começar o nosso Papo de Trader e olha só sempre eu tenho bons convidados aqui ou são alunos que estão iniciando do zero alunos intermediários o alunos que estão nível altíssimo dentro do Day 3 ou também convidados sem ser alunos mas que agregue muito valor aqui para você que está ouvindo o nosso Papo de Trader nosso Papo de Trader de hoje vai ser muito especial e eu quero que você me conte o que achou desse Papo de Trader hoje lá no meu Instagram arroba Herman Grebe arroba Herman Grebe isso mesmo vai lá e manda um direct fala cara curti para caramba não curti enfiou gostei ou não gostei me ajudou não ajudou beleza combinado então vamos para mais um Papo de Trader galera o foco hoje a partir dessa dessa live eu nem falei com você Gabriel seguinte cara vamos falar como a gente vamos focar um pouco sobre como crescer patrimônio cara a partir do mercado financeiro a partir do Day 3 cara que é o que eu fiz aí a minha vida inteira tá então para a gente começar Gabriel quero que você conte um pouquinho cara sobre quanto tempo você me você me acompanha eu sei que faz bastante tempo quanto tempo quando que você fez arena quando você fez desate quando que você decidiu para mentoria o que que você faz na sua seu cotidiano se você é pai se você é casado se namora se tem filhos o que você faz profissionalmente ou se você desenvolve outra atividade além do day trade vamos lá que é tudo seu então vamos lá é eu conheci você mais ou menos em março do ano passado é na verdade um amigo meu me apresentou Day 3 na na época do lockdown lá aquele mais pesado de todos né e aí foi aquele Day 3 era um Day 3 de índice mas era daquele Day 3 de médio para trás e enfim aquela aquela bagunça toda então ele me apresentou esse operacional e eu eu me apaixonei assim pelo que era o mercado de Day 3 de ensino e aí eu comecei a até comecei indo bem tudo já tava achando que ia ficar rico da noite para o dia uma semana mas aí veio a primeira perda né aquela mais pesada assim tudo e aí eu falei não isso aqui não pode ser certo tem alguma coisa de errado aqui que é que não me contaram né nesse nesse curso perfeito e aí cara assim é ainda operando Day 3 de mais bem menor já com o pé totalmente atrás e tudo mais o instagram começa a te bombardear daquelas coisas que você mais fala e vê e assim interage gosta né é exatamente e aí surgiu você cara assim no momento comecei a ver teus resultados eu falei bom aí agora tem alguma coisa aqui diferente legal ele não erra nada eu falei deve ter como fazer isso é possível então fazer isso errar a gente erra mas minimiza os erros e aí mas na época eu nem entendia nada como é que você fazia aquilo como era possível e tudo fiquei claro desconfiado mas comecei a estudar mais um pouco sobre você ver teus vídeos e olhar teus resultados diariamente passei a te seguir e quando foi em maio se não me engano de 2021 eu comprei o desat 2021 cara então faz mais de um ano bem mais né a gente não foi não acho que foi 2022 já a gente está em 23 ou estamos em 22 tem 22 não então então foi em 21 mesmo faz mais de um ano caramba que massa aí eu comecei o desat fui fazendo quando eu cheguei mais ou menos faltando os 30 por cento do desat eu comprei o arena é aquela época era o contrário né isso aquela época era o contrário então foi em 2021 mesmo foi bem no início muito legal e aí comecei a te acompanhar todo dia e tudo cara assim comecei a entender como é que funcionava aquilo tudo e tô nessa batalha aí até hoje correndo atrás assim dos meus objetivos e tudo buscando ser consistente buscando cada dia entender melhor o mercado e aí já quando eu entrei assim no arena eu comecei a estudar e acabei o desat né porque eu não sei se ainda hoje você vai liberando os módulos aos poucos mas naquela época era aos poucos os módulos então quando eu terminei o desat quando eu terminei o arena e tudo mais eu já fiquei interessado na mentoria só que naquela época também era 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 um custo bem mais alto e tudo eu não conseguia entrar naquela época certo e aí quando mudou aí eu falei poxa acho que agora tá na minha hora eu preciso fazer isso eu quero entender melhor quero tá mais perto do relo quero entender como ele pensa que meu objetivo desde sempre foi entender como você pensa cara como você reage ao mercado como você é visualiza aquilo ali as agressões esse era meu era não é meu objetivo e foi isso que me levou a comprar os teus cursos e depois comprar a mentoria e enfim comprar o mentor como você sempre fala né sempre cara sempre o mentor é que te leva perfeito sabe porque que eu falo que o mentor que sempre leva cara você sabe disso gabriel você já tá comigo há daqui a pouco faz dois anos cara o que que acontece um monte de gente faz arena desate não faz não faz dinheiro cara só que um monte faz só arena já ganha dinheiro e paga o desate o grande problema tá nas pessoas as pessoas não não aplicam direito a parada essa é a verdade eles não aplicam cara primeiro que não paga não paga não paga pra 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 ter conhecimento correto segundo que ela duvida dela mesmo e terceiro que ela não coloca em prática mas já mostrei pra vocês aqui diversas vezes inclusive dentro da comunidade que as pessoas que fazem arena mais desate cerca de 46% que termina tudo cara é não eu estudei tudo direitinho fiz desate duas vezes fiz arena um monte acompanhava diariamente assim eu eu ano passado 2020 eu era profissional de educação física eu ajustei todos os meus horários pra poder de manhã de nove a meio dia tá na frente da tela tá no mercado enfim eu tinha uma academia também mas só ia pra academia na parte da tarde então assim o meu pensamento todo é me desenvolver no mercado de day trade mesmo porque cara eu me apaixonei mesmo e tenho certeza que achei o mentor certo e por isso que eu sigo mesmo que você fala parei de seguir todo mundo todos os outros é parei de olhar perfeito olhar outros outros traders né outras formas de operar e tudo mais porque a gente no começo não é realmente assim a gente tem essa tendência né a fazer isso é natural né porque você tá conhecendo ainda você tá buscando conhecimento né cara é natural isso mas quando você entra no desate eu já alerto tudo fala mano sai fora para de fazer isso foca aqui no que eu vou te falar e isso é importante mas mesmo assim tem gente que faz arena mais desate mas vem perguntar o fulano usa isso cara o que você acha eu vejo direto é e da minha vida pessoal assim cara eu sou casado tenho uma filha minha de sangue tenho mais uma filha emprestada do meu segundo casamento e você mora você mora no rio eu moro no rio que lugar aonde desculpa em vila isabel aqui é ah vila isabel certo é zona norte do lado da tijuca sim é então eu sou casado já tem 5 anos mas já cuido da minha enteada também a esse período massa massa e ela tinha 6 anos hoje tem 12 né e enfim essa é minha família e hoje eu fico mais no trade mesmo do que até na educação física porque eu gosto assim eu me sinto muito bem adoro operar e com a força da minha esposa aí também a gente vai nesse caminho fantástico cara isso daqui é uma profissão cara que pode pode mudar a vida de qualquer pessoa só que a pessoa ela precisa pagar o preço né cara e o que a gente vê não é só no day trade não tá não é só no mercado financeiro não é na educação física é na engenharia é em qualquer área cara a maioria da galera quer coisa fácil cara isso quer o 2 mais 2 é igual a 4 o cara não quer pagar o preço entendeu o cara não quer estudar uma vez duas vezes não quer insistir não quer não quer meu a galera não quer a galera compra arena mais desate 46% faz tudo não é possível acreditar nisso cara outra coisa o cara entra dentro da comunidade Gabriel o cara entra dentro da comunidade ele não tem coragem de ler a comunidade aí ele manda um post dentro da comunidade ou manda no e-mail como que eu faço pra ver as aulas ao vivo você acredita? acredito o cara passou pelo módulo 2 o módulo 2 tá explicando todo uma vez por semana ele vai tá lá ele avisa onde? em tal lugar aí chega no módulo 9 eu faço um vídeo mostra ó aqui você entra na comunidade tá vendo aqui ó você clica aqui você faz isso pra você ver ali eu deixo você informar o cara não faz a parada não faz a parada é impressionante ou seja a galera quer facilidade eles querem 1 mais 1 a 1 é mais 1 a 2 ele quer assim entendeu ele não quer pensar não quer fazer raiz quadrada não quer nada ele quer fácil as coisas e por isso que em qualquer área em qualquer área 1, 2% tem sucesso em qualquer área e aqui não é diferente aqui não é diferente é cara mas assim eu com você aprendi assim muito sobre essa paciência essa persistência me envolver mesmo com o negócio em si a fundo assim eu era empreendedor então assim eu sempre tive meus objetivos muito bem definidos e tudo e aí a pandemia veio me deu um choque assim porque foi eu tinha uma academia eu fiquei fechado durante 7 meses se não me engano é então de uma hora pra outra me importa a receita que a gente está tendo enfim então assim e você cara assim os teus ensinamentos eu até falei isso hoje com você na mentoria eu passei a ler mais não eu passei a ler livros eu passei a estudar o Day 3 de uma forma muito mais focada eu passei a a ver isso aqui com resiliência porque eu falei cara eu não posso por causa de um stop querer parar querer desistir por causa de um dois dias que deu errado eu não posso achar que eu sou burro enfim quando a gente vê seus resultados assim e de alguns alunos seus que você mesmo posta no Instagram na Arena enfim a gente fica meio que se sentindo caramba será que eu não vou conseguir cara não sei o que aí eu e você sempre falava cara você vai você tem que pagar o preço e tudo mais eu fui eu tô insistindo persistindo porque eu sei que eu vou conseguir cara é igual eu falei Gabriel hoje né cara se amanhã eu chegar nos stories como eu já fiz você já viu você sabe disso chegar nos stories e falar assim galera tem tanta gente me mandando em direct aqui falando assim pô cara você não perde dinheiro eu falo assim ó hoje eu vou começar perdendo tá bom vou mostrar vou perder aqui pra você ver aí vou lá gravo eu perdendo o dinheiro sei lá 3 mil reais agora posso trabalhar posso eu vou lá recupero e faço muito mais por que isso cara porque eu cheguei nesse patamar cheguei nesse momento só que pra chegar nesse momento você tem que ser casca dura pensa o seguinte se você for jogar sei lá tênis eu gosto de tênis tava jogando tênis até agora se eu for jogar por exemplo eu cara vou jogar com o Nadal o que o Nadal vai falar ele vai falar assim cara ó o seguinte vou jogar com você vou jogar de esquerda beleza será que você vai conseguir ganhar tipo assim tá entendendo é outro nível mano eu tô fazendo essa parada 20 anos eu já operei desde mil reais como eu operei 500 milhões de dólares então essa experiência é que eu trago pra vocês como você sai de mil reais conquistando mérito em indo porque eu já passei por essa jornada a grande questão não é a parte técnica a maior questão é a parte emocional é a parte do subconsciente treinado é a parte de você ter disciplina e reconhecer que você errou e sair fora do trade e falar peraí deixa eu esperar outro movimento mas não o cara entra vai faz um dinheiro faz dois faz três mas quando vem contra ele não quer perder ele não reage ele não deixa ali o limite máximo do stop ele chega e muda o stop ele faz médio ele erra uma vez aí já entra de seguida no próximo trade erra de novo e erra e vira uma bola de neve a parada então a grande questão cara não é se eu tô operando 10 mini contratos 50 100 200 300 não eu tô num patamar cara aqui é um patamar que eu já conquistei mérito mas que meu mérito eu tô usando isso aqui cara mas meu mérito tá lá com xixi né pra que vocês tão começando aqui então vocês tem que ir devagar por quê? porque não é questão técnica não é estratégia não é quinto padrão não é operar por região não é operar a amplitude não é isso é aqui a parada é aqui a parada aqui que manda na parada só que a galera não quer pagar o preço né meu que eu passei vocês não tem noção cara já contei pra vocês você sabe Gabriel você é da antiga você não tá entendendo já blasfemei contra Deus eu falei mano que merda vocês não me ajudam não sei o que bababá vai tomar banho não sei o que já peguei já dei porrada em computador já dei porrada em computador em tela de computador porrada saí com a mão tudo ferrada já fiz isso já bati com o computador assim já fechei já fiz de tudo pra você imaginar só que só uma coisa eu não fiz cara foi desistir nunca desisti nunca pensei em desistir só que você olha hoje você sabe você sabe quantas pessoas a gente tinha ao vivo lá antes depois quando foi galgando as pessoas o processo as pessoas que eram do bem que realmente tá até hoje outras pessoas que eram do bem mas desistiram outras que eram do mal que ficou porque achavam que era era setupzinho magiquinha essa parada só que a grande questão não é se você se você vai até o final é como você vai até o final essa é a grande questão essa é a grande questão se você vai até o final derrotado não adianta nada agora se você aprende com seus próprios erros cara aí você vai pra outro patamar aí é só questão de tempo tem que errar cara faz parte eu errei eu dei porrada eu chorei eu perdi noites de sono eu ficava ansioso eu falo meu eu tenho que entender essa parada eu preciso entender esse negócio eu tenho que entender eu tenho eu tenho eu tenho dois anos pra eu falar caraca acho que agora a parada aconteceu daqui dois anos eu comecei a ter resultados pífios cara era pequenininho não era grandão era devagar depois fui mais um pouquinho fui mais um pouquinho fui mais um pouquinho fui indo fui indo fui indo fui indo fui indo caraca que bacana vou embora até uma construção é o que eu costumo dizer você ser investidor não tem nada a ver com ser trader a galera pergunta todo dia nos meus stories quanto que você investiu pra fazer esse dinheiro não é investido é não é investimento investimento é você é investidor sou então tá bom você é um investidor de que tamanho de um milhão de reais de cem mil de dez milhões quanto mais dinheiro você tem mais você faz dinheiro mais você tem a expectativa de retorno isso é um investidor agora trader não trader não é quanto mais dinheiro mais você vai fazer não quanto mais dinheiro se você é amador maior vai ser o tombo porque você não tem mérito pra aquilo então todo mundo tem que começar com mil mil reais eu tenho alunos que começaram com quinhentos foi mil outros que começaram com oitocentos e quarenta você lembra do Antônio você lembra do Antônio no início o cara começou com oitocentos e quarenta foi até falei com ele até semana passada foi até dez mil voltou começou com dois mil foi até dez mil três mil dois mil cara animal tem o Hugo também aqui a gente mostrou até na mentoria a gente até falou na mentoria dele o cara meu ele foi indo devagar perdeu tomou na cabeça não é possível perdeu tomou na cabeça não é possível e vai nunca desistiu vai indo vai indo hoje o cara faz cinquenta pau todo mês ele faz cinquenta pau volta pra dez mil aí faz cinquenta tira o dinheiro volta pra dez mil vai cinquenta volta pra vinte mil tá subindo tá só escalando mas o que tem a ver essa escala cara o que tem a ver esses números isso é o mais importante pra essa galera que tá assistindo a gente aqui a meta de mérito é ter o subconsciente treinado e é ter o emocional preparado porque você já tá fazendo dinheiro em cima do dinheiro do mercado e não do seu próprio dinheiro então isso ó faz uma virada por isso que quando você tá com mil e chega pra dois mil se você tira mil do jogo que é o seu mil do bolso suado que você trabalhou ali puta tudo fica muito mais fácil e assim por diante você vai escalando então essa profissão é uma profissão que você tem que aprender e desenvolver uma habilidade não é quanto mais dinheiro você tem mais dinheiro você faz não é isso quanto mais dinheiro você tem maior vai ser o tombo se você não tem mérito pra aquilo então por isso que como que você faz pra conquistar mérito sai pequenininho vai mais um pouquinho depois mais um pouquinho vai mais um pouquinho vai indo vai indo opa volta vai mais um pouquinho vai indo quando você vê você já tá gigante então é muito mais questão de subconsciente treinado e de emocional preparado então fazer a transição da conta simulador depois que você conquistou mérito pra conta real é super importante mas volto a dizer a minoria quer pagar o preço cara eu paguei o preço cara eu fui atrás de investimento fui atrás cara você acha que é fácil você ir pra Alemanha pagar hotel pagar universidade cara se dobrar pra entender a parada depois vai pros Estados Unidos hotel é uma coisa mais relacionamento mais viagens internacionais imagina o tanto de dinheiro que eu gastei mas hoje tá na Arena Desate Mentoria faz as contas vê se paga essas viagens tudo isso que eu fiz vê se paga o que eu perdi um monte de coisa não paga cara não paga nada só que ninguém quer pagar o preço cara a galera não quer pagar o preço se não paga o preço meu irmão esquece então perder faz parte até fazendo um link com a minha com a minha profissão né assim que eu eu já tive academia além de profissional de personal eu já tive academia eu vejo muito gente que entra que sai assim com a mesma frequência que você deve ver por aí e aquilo que a gente tava até conversando na outra mentoria que você fala ah pô os caras malham lá tem gente que vai pra uma festa que não come nada não sei o que eu fiz isso durante muitos anos sabe durante muito tempo eu fiz isso e hoje eu consigo assim como você assim fazendo um link né um paralelo assim como você consegue entrar tomando um stop e tudo mais eu hoje consigo ir pra festa comer um doce não muda nada a minha vida assim não muda absolutamente nada o meu corpo não realmente você já tá num outro nível perfeito eu tô num outro nível assim eu tenho 40 anos e tô assim um físico muito bom enfim minha saúde é excelente espetacular porque eu conquistei esse mérito aí que eu acho que você fala sempre perfeito quando eu comecei a fazer esse paralelo esse link cara assim minha cabeça deu uma e aí depois que a gente vai conversando na mentoria também que é um papo muito mais próximo né que a gente ouve fala e tudo mais assim as coisas com certeza tendem só a melhorar efetivamente acho que a galera toda que quer realmente ser trader tem que passar pela mentoria tem que tem que pagar esse preço aí que você fala tem que pagar não tem jeito porque cara não tem jeito só o tempo faz a gente ser bom em alguma coisa inconsistente em algo eu passei por isso é isso cara olha só você que é um cara empreendedor também você já viu aquele cara que ele que o cara ele recebeu o pai dele tá velhinho e passou um negócio pra ele só que o cara nunca teve dentro do negócio o negócio o que que acontece fale o cara que ganhou na mega cena o que que acontece perde dinheiro a maioria 99% perde todo o dinheiro o cara que ganhou recebeu alguma 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 coisa de família como que é o nome né herança herança o que que acontece a maioria das vezes o cara perde e o cara que abre um negócio não vai bem aí ele abre o segundo não vai bem abre o terceiro estoura vai bem se você tirar o negócio desse cara se você comprar o negócio desse cara ele vai e cria outro depois cria outro depois cria outro você sabe disso porque o cara que fez uma vez meu irmão ele faz sempre é a mesma coisa aqui no mercado é a mesma coisa eu opero eu operei nos Estados Unidos operei na Europa opero no Brasil se tirar todos esses três eu opero na Ásia faço qualquer coisa por quê? porque se tornou um profissional se tornou um hábito a questão é aqui a questão tá na cabeça a mesma coisa do que um cara que cria múltiplas empresas múltiplos negócios ou do que um esportista de alta performance saca então esse é o caminho cara ensinar é aprender ensinar o subconsciente com exercícios cara não tem como você ir pra academia quantas pessoas iam na sua academia e desistia velho? fala aí acho que quantos por cento acho que de frequência só pra você ter uma ideia de frequência dá em torno de 60% de frequência das pessoas que pagam 40% nem vão essa aqui é de frequência dá em torno de 40% isso é porque minha academia era aquela academia de bairro não era uma rede se a gente for dessas vezes maiores esse número é ainda mais 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 desesperador ainda mas cara na arena é a mesma coisa cara ela aparece lá eu não sei disso eu posso imaginar que realmente assim a galera não vai não vai não assiste quer tomar chá cara pra poder emagrecer entendeu é mas não quer fazer a parte que é lá puxar o pezinho né mano não e acha que quem toma hormônio cara pra poder ficar mais forte acontece como mágica também não não é tem que malhar é cara tem que batalhar e muito também pra chegar no nível assim de atleta exato exato ou seja quantas pessoas quantas pessoas que gostariam de ter um corpo bacana cara não tô falando daqueles bombadão bacana mesmo todo homem né até 35 40 anos né só que quantos que pagam o preço mano é menos é menos de 10% menos de 10 bem menos eu acho aqui é a mesma coisa cara aqui no day trade é a mesma coisa no mercado financeiro é a mesma coisa na direita é a mesma coisa na engenharia é a mesma coisa no futebol é a mesma coisa quantas pessoas desistem dos sonhos no tênis aqui não é diferente cara teve uma pessoa que fez uma pergunta lá no suporte até tiraram o print e me mandaram falou assim ó eu vou fazer eu quero fazer arena mais desate só que eu vou começar pela arena depois eu vou comprar o desate qual garantia que você me dá de que eu vou fazer dinheiro com a arena pra comprar o desate loucura é o cara chegar lá na academia né vou me matricular qual garantia que você vai me dar que eu vou perder 5kg ou que eu vou ficar portinho qual a garantia é isso você consegue te ajudar né se eu não aparecer exato absoluto então cara então é é isso né a galera quer facilidade a galera quer tomar a piluluzinha lá já fica fortão né cara o mundo quer isso daí cara agora olha só vamos falar sobre uma coisa legal e aí a gente vai fazer um bate bola aqui que é o seguinte como crescer patrimônio esse é o tema da live como crescer patrimônio cara a partir do day trade como que eu fiz velho tá e aí a gente vai trocando uma ideia se você já fez se você não fez o que você pensa disso se você quer fazer o que você faz de repente você não investe nessa área mas você investe em outra enfim eu fiz cara em 2001 eu comprei minha primeira ação em 2001 foi a ação da Petrobras você não tinha corretoras como hoje você comprava pelo Banco do Brasil essa açãozinha eu tenho até hoje tô torcendo cara pra fazer o L mais rápido entendeu ele cair mais pra eu poder comprar mais entendeu tem que entrar o radar lá mesmo pra cair mais uns 30% o Herminha vai e compra fica gostoso entendeu então é o que que acontece cara eu comprei ação naquele ano eu comprei várias ações várias depois de um tempo eu parei um pouco de comprar depois comecei a comprar comprar depois parei um pouquinho comecei a comprar 2013 pra cá comecei a comprar é comprar mais quando foi 2017 16 16 é 16 17 eu comecei a comprar muito Bitcoin e Ethereum e tô fazendo meus buy and hold desde aquele tempo pra cá e só comprando essa é uma forma que eu faço pra crescer patrimônio e também tokens da Enor agora que é uma oportunidade lá que a gente entrega dentro da comunidade e tal e uma coisa que a gente aprende bastante você tem? legal show de bola e cara fora isso empresas outras coisas mas ativo do mercado financeiro são esses tokens Enor né que são EBLFX e os outros tokens que tem lá Enor 15 e tal ações tá ações e é isso e você? você já falou que tem Enor eu tenho o EBLFX né eu não tenho o EBLFX certo eu não tenho o EENOR o token da Enor mesmo o Or 15 eu não tenho ainda mas eu tenho o EBLFX mas você ganhou o AirDrop né você ganhou alguns AirDrop lá né sim ganhei mas não comprei ainda não show de bola eu tenho ações e tenho cara alguns CDBs assim um pouco mais CDB legal ainda fixa pra ter uma uma boa diversificação assim e mais e mais liquidez também né CDB você tem mais liquidez né exatamente quando você precisar de alguma coisa eu vou lá no CDB de repente uma ação que tá mais ou menos você pega oportunidade né entendi certo e a academia você não tem mais não não em março em março desse ano aconteceu lá um problema judicial e aí eu acabei ela tá fechada lá e eu tô numa disputa judicial pelo imóvel entendeu aí é uma outra ah entendi não beleza e a sua esposa ela trabalha também não no momento ela não tá trabalhando porque ela era minha sócia sei lá a gente era sócio lá na academia ah entendi vocês tão focados no day trade então eu tô no day trade ela tem a gente tem algumas rendas assim com aluguel de casa de espaços que a gente que a gente tem enfim ela tem uma renda dela também então eu tô focado no day trade e ela falou que ano que vem começa também a estudar e tudo que massa cara e ela é muito cara ela é muito disciplinada assim organizada então eu acredito que ela vai se dar bem assim até mais rápido do que do que ela é muito robótica certinha nossa cara é um negócio absurdo então eu acredito muito que ela vai se dar bem rápido mas ela vai ela provavelmente em janeiro ela vai começar a ir a fazer os teus cursos também que massa cara você sabe que tem um monte de mulher se dando bem né cara muito legal isso várias eu acho que elas são mais tranquilas cara eu também acho você sabe mas como é que eu vou dizer assim cara me fugiu a palavra agora mas elas elas conseguem fazer com mais fidelidade aquilo que você passar vamos supor né tipo é stop é stop tipo reagir é pra reagir não muda isso cara é stop o stop técnico aqui nesse caso aqui vai ser dois pontos e meio eu vou botar dois pontos e meio não vai ter santo que vai me fazer mudar esses dois pontos será que elas são mais 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 menos menos gananciosas e mais disciplinadas será que é isso cara eu não sei eu não sei o que que é mas deve ser alguma coisa lá do tempo de da Eva de Moisés lá lá do tempo de Moisés porque cara assim é pelo menos a minha esposa aqui em casa é absurdamente melhor do que eu me esquisito assim o André o André tá falando que elas são mais disciplinadas mesmo é cara também tô achando galera mete o dedão nesse like aí me ajuda aí mete o dedão nesse like galera faz esse faz o YouTube ver que que tá legal o conteúdo o nosso papo aqui manda o dedo nesse like pra eles falarem caraca deve tá legal esse papo aqui tem 180 pessoas ao vivo aqui e 180 likes então vamos entregar mais esse conteúdo e aí vai mostrar essa live pra mais pessoas manda o dedão nesse like ajuda a gente por favor sem não hein olha lá a Débora tá falando sem não hein olá a Débora e aí tem mulheres aí nessa live ou não galera o que as mulheres tem pra falar aí são mais disciplinadas e menos gananciosas ou não a Débora já deixou meio que na dúvida ali e vocês com certeza são mais metódicas obrigado Marcos metódicas são eu também acho cara é acho que elas são mais metódicas então o que é passado elas conseguem realizar na íntegra assim cara repetir na íntegra exatamente como é ensinado eu acredito muito nisso assim acredito pelo menos vendo aqui pela minha esposa eu acredito que vai ser assim então eu concluo muito que daqui a pouco ela vai tá aí no mercado aí com certeza fazendo tua mentoria também mais pra frente e vamos com tudo show de bola galera manda não tem calor nos seus que são que se deram bem junto tem vou te contar tem alguns mas vou te contar uma que aconteceu galera mais centrada metódica as mulheres estão falando galera manda o dedão nesse like vai mostra pro youtube que tá boa essa live cara deixa eu contar uma história pra vocês mas só vou contar essa história que vai ajudar muito vocês muito mesmo vocês vão entender essa parada se meter o dedão nesse like e for pra 180 likes no mínimo ou 200 vai lá galera os homens são mais concentrados talvez manda o dedão nesse like aí que eu vou contar a história de um casal aqui que vai ajudar muito vocês mulher costuma ser bem organizada é verdade de berg é verdade só tô esperando o like cara se tiver se chegar 200 likes aí galera eu já vou contar essa história que vai ser bem bacana o gabriel lembrou da história porra gabriel dessa época cara que massa vamos ver se é a história lá que vamos ver se é a mesma que eu tô imaginando vamos ver se é a mesma que eu tô imaginando eu acho que é dos caras que operavam junto é né eu vou contar pra galera mas eles tem que chegar a 200 likes vamos ver vamos ver se vai dar certo vamos ver mete o dedão nesse like aí galera que vocês vão aprender muito com essa com essa história vai fazer todo o sentido o Hermann merece obrigado não mando mais porque não dá boa Charles boa aí Pedrinho mete o dedão no like aí galera é a galera não quer dar like então vamos falar não desisti de gráfico temporal dois de um ano e meio sem resultado achei seu método que mais faz sentido ano que vem estarei na mentoria todo pra cá boa Rodrigo Bahia sensacional é o Thiago Flash lembra porque é da época dele eu dei um murão no like um murrão no like pra ver se vai muitos mas não foi é o Thiago lembra vai lá galera manda o dedão tá chegando 200 likes bora 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 Gabriel olha só cara é você tem filhos que idade? 12 as duas cara que bacana 12 anos a minha mais velha tem 8 você teve filhos mais jovem né até né eu tenho 40 eu tive com 27 28 anos 28 anos é minha filha de dias assim do mesmo mês que eu então foi com 28 28 olha lá o Gabriel acho que sabe dessa história aí também tô tentando conversar minha esposa fazer o Arena ela vai gostar Wagner 6 meses de desate 4 meses consistentes olha isso cara parabéns Andrei Batista mérito é seu cara não é meu não não é de ninguém não é seu like dado antes de encerrar pode ajudar com a inscrição no evento qual evento Juliana não sei qual evento que é Juliana anos e anos perdendo dinheiro tape read mudando minha vida boa Fernando Leonardo boa vamos galera mete o dedão nesse like tudo louco pra contar essa história vai ser boa pra vocês apareceu essa live pra mim do que é seu canal Pikachu mercado financeiro Pikachu seja bem vindo vamos galera quase 180 bora 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 200 likes aí show de bola Gabriel Gabriel deixa eu te falar que você tá curtindo a mentoria cara o que a gente fala totalmente diferente da Arena Mais Desate totalmente não a gente ajusta a Arena Mais Desate mas tem aquelas pitadinhas a mais explodiu sua cabeça aí com certeza cara acho que tá assim tá perto e tá podendo tirar as dúvidas assim particularmente não tem pressa né conversar e os videozinhos que a gente manda fora da mentoria cara acho tudo eu acho tudo excelente cara eu posso falar uma coisa aqui no teu canal cara o teu método é o único que eu vi que com certeza funciona cara assim é você realmente assim muda a cabeça das pessoas com relação a trader a vida ao ser humano como um todo assim obrigado eu tomei suspeito pra falar assim demorei pra caramba pra fazer esse papo de trader aqui é mas cara você realmente assim o teu método e na mentoria nada mais é do que tá perto de você você ajustando a nossa mente a nossa mentalidade até o nosso subconsciente mesmo em conjunto fora claro as técnicas que você ensina lá dentro que com certeza auxiliam muito a gente na hora de operar e operar com a escola o trabalho do o trabalho do Maurício é top também cara você viu que ele saiu hoje da live lá correndo é ia até mandar uma mensagem aqui pra ele perguntar se tá tudo bem lá não morreu a avó dele cara mentira morreu lembra que ele saiu correndo ele sumiu que ela tinha passado mal morreu faleceu chegava lá não sei como que é a história não consegui falar com a Helena faleceu tadinho mandei um áudio pra ele depois você pode até mandar um áudio pra ele com certeza Maurício também a gente que me ajudou muito hoje por exemplo na mentoria de hoje cara que a gente acha assim ah pô o que o Herman vai ensinar é o que muda realmente mas são todos os insights que a gente recebe que já mudam a nossa mentalidade aquele extrato que você mostrou lá de um trader lá da tua mesa você viu cara já me fez pensar assim eu falei cara dá pra ganhar dinheiro assim operando desse jeito que eu achava você viu você viu meu Deus você viu que maquininha cara é às vezes eu lutava contra mim porque eu me acho assim um pouco mais ansioso então a minha ideia era mas eu estava lutando tentando pegar os trades maiores mais longos você viu o cara é uma máquina de fazer dinheiro da hora da hora eu abri o extrato lá de um trader da nossa mesa galera da nossa mesa proprietária cara o cara é uma máquina de fazer dinheiro vocês precisam ver que loucura aliás vamos formar muito trader top ali quem está na arena está no desate e quer trabalhar a nossa grana o nosso dinheiro vai lá se cadastra lá na lista de espera investe lá para passar no teste lá no último módulo da arena tá bom você vai ser bem cuidado você pode ter certeza disso vai trabalhar em cima da nossa grana olha lá galera 187 likes cara a galera não quer não quer ouvir vou deixar para depois eu conto na mentoria de novo conta lá conta lá Gabriel cara acho que foi muito boa a nossa foi muito boa a nossa conversa aqui sem dúvida foi incrível eu estou muito feliz cara e é o que me move é o que me move cara é continuar nesse propósito de fazer lives toda terça-feira às 9 horas de encontrar galera dentro da comunidade arena de cara de entregar meu melhor nas redes sociais de fazer investir meu tempo ali nos stories e por aí vai cara a única coisa que me move é isso é é os resultados da galera cara resultado da galera me move mesmo de fato assim eu fico vocês não tem ideia de como eu fico vibrando cara vibro 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 aqui eu a minha esposa mostro pra ela todo feliz cara é animal é animal é a única coisa que me que me que me me deixa é me deixa ativo de fato e com tesão de fazer essa parada cara é é é o resultado da galera é a gratidão da galera e as pessoas mal amadas haters por aí vai eu só faço joinha e cara segue sua vida só joinha assim ó mais nada só joinha e e sigo focado na transformação da galera e nas pessoas transformadas cara chegou a 209 vou ter que contar a história sério os caras foram rápido aqui mesmo galera é uma história bem legal o que que acontece em 2020 teve um teve um um casal o cara o cara já conhecia é um empresário tá ele é um grande empresário ele era né ele vendeu a empresa dele ele colocou não lembro o quanto mas alguns milhões de reais no bolso e aí veio a pandemia e era uma era uma eu lembro bem que era uma era uma empresa de da área hospitalar ou médica alguma coisa assim ele ficou até no remorso remorso não né porque ele botou alguns milhões no bolso mas ele falou assim cara se eu tivesse com a empresa ele vendeu tipo acho que foi em fevereiro fevereiro de 2020 se ele tivesse com a empresa depois até depois da pandemia a empresa dele valeria mais do que o dobro né mas beleza ele 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 rendeu ali se não me engano não sei quantos milhões ele colocou no bolso mas foi um puta de um dinheiro bom e tal e aí ele me ligou me ligou e falou assim Herman tô aposentado contou a história tal 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 já sabia que ele era um empresário de sucesso e ele falou assim cara agora eu quero aprender com você a gente sempre troca ideia sempre não sei o que agora eu quero aprender com você beleza compra arena compra desate faz mentoria faz tudo e assim o cara fez foi lá comprou arena desate mentoria quando foi isso em julho acho que se eu não me engano foi em julho só sei que quando foi novembro dezembro de 2020 ainda ele me ligou falou assim cara eu comprei o desate eu comprei arena minha esposa comprou o desate comprou arena também a gente tá estudando separado trocava umas ideias mas a gente começou a a gente começou a operar junto só que cara não tá dando certo é esse daí Gabriel que era a história é esse daí que não tá dando certo cara eu falei por que meu falou cara a gente não tá indo bem e aí foi conversando com ele presta atenção galera isso pode ajudar vocês fui conversando com ele e tal falei assim cara já sei onde tá o erro faz o seguinte tira uma foto aí da onde vocês da onde vocês estão onde vocês estão operando o cara foi lá fez uma selfie assim tirou a foto foi vídeo não foi foto tirou uma foto tirou uma foto e eu percebi que presta atenção galera o notebook dele tava aqui ó o notebook dele tava aqui e o notebook da esposa tava do lado né e aí eu fui conversando fui conversando o que que eu percebi que enquanto eles estavam ali é tanto no ao vivo como operando no dia a dia na conversa fui percebendo que o grande erro era ele tava lá na frente do gráfico dele e a esposa do lado no outro computador aí ele tava falando assim nossa meu olha aí que legal agora vai ó tá no nível de preço bom tá no nível de preço bom ó estrutura de preço princípio e fundamento tudo cara vou comprar vou comprar e a esposa fala ai mas será a esposa dele fala mas será mas e isso e isso e aquilo exatamente Tiago Flecha Tiago Flecha lembra dessa história cara isso foi em 2020 velho foi em 2020 que aconteceu isso e aí a mulher ia operar tal 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 não mas amor não sei o que ou seja um atrapalhava o outro por isso que cada um tem uma percepção cada um tem uma reação por isso que sinal não funciona call não funciona operar junto não funciona cada um de vocês tem uma percepção uma reação perante ao mercado tem uma forma de olhar o mercado cada um é diferente por isso que se call fosse bom cara tava todo mundo um multimilionário quem vende call sinal a mesma coisa operar junto também vinha todo mundo aqui pra minha casa vai operar todo mundo junto não dá certo não dá certo porque cada um de nós somos diferentes somos únicos cada um tem uma percepção uma reação e aí o que eu fiz imediatamente falei cara já sei o erro já sei o erro mandei um áudio pra ele eu liguei acho que eu liguei na época falei e aí não sei o que falei cara já sei o erro sai fora sai fora não opera do lado da sua esposa manda ela ou você sai da sala e bota ela lá no final lá na lá na lá na lá na perto da piscina ou você fica nessa sala ou o outro vai pra outra sala não opera junto não ouve o outro falando nem nada tira fora sai fora disso enfim você não sabe disso Gabriel mas o mês passado o mês passado esse casal juntos né os dois juntos fizeram mais de 350 mil reais no mês líquido líquido eles fizeram mais de 300 mil reais a gente tá falando a gente vai fazer o que dois anos né eles estão comigo desde julho do ano passado mas julho então julho julho já passou dois anos dois anos quando chegar no início do ano é dois anos e pouco já vai já tá caminhando pra três anos olha que legal muito legal ou seja um atrapalha o outro pior coisa que tem um atrapalha o outro e aí eles fizeram isso ó eu vou aqui é o meu cantinho você vai lá pra outro lugar ninguém escuta ninguém ninguém faz nada a gente só aí a mulher dele começou só a aparecer sei lá ele até me contou acho que vai fazer umas sei lá dois meses atrás até me contou ela falou ela só bota a carinha ali já terminei e você ah já também e aí vai indo então isso é bom pra você também Gabriel quando a sua esposa começar a operar cara você tem que reagir dessa forma fica em lugares separados cara já até contei essa história pra ela também ah contou legal legal eu fiz tudo que você mandou cara conversei com ela quando comprei o curso legal expliquei que ela não podia assim que era um momento ali de concentração máxima foco total enfim e a gente foi se ajustando nisso daí também porque ela não tava acostumada né a não poder entrar no no escritório a hora que quisesse e tudo mais até porque ela era minha sócia lá na academia então não tinha esse negócio de muito assim ah não pode entrar mas aí a gente foi se adaptando e hoje tá de nove a meio dia ela quando quer falar alguma coisa entra ali dá de cima pode não sei o que vamos legal legal você tá aplicando o desate mesmo viu eu também dei um spoiler aqui não show de bola dei um spoiler pra quem não fez o desate show de bola galera foi incrível falar com vocês Gabriel foi incrível obrigado aí por aceitar o nosso convite meu e do Maurício você não sai daí ainda não tá que a gente vai trocar uma ideia aí vou te entregar uma 15 minutos de mentoria aí só porque você fez o papo de trader comigo galera boa noite fiquem com Deus Deus abençoe a vida de vocês muito obrigado obrigado pelos likes obrigado pela confiança obrigado por confiar em mim na minha experiência no que eu entrego nos alunos transformados obrigado por você investir tempo aqui nesse conteúdo espero que de alguma forma você tenha aprendido um pouco e que você possa usar no seu dia a dia tá bom muito obrigado viu Deus abençoe obrigado 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 mesmo uma ótima noite pra vocês valeu e até mais valeu galera obrigado pelos likes espero que tenham gostado dá o seu replay aí Gabriel dá boa noite pra essa galera aí boa noite galera fiquem com Deus valeu até mais galera obrigado viu tchau tchau e é isso o que você achou do nosso papo de trader de hoje não esqueça de me contar lá no instagram arroba hermangrebe o que você achou e se você curtiu nossa conversa e quer dar um passo adiante e fazer parte da minha formação de trader arena mais desate pra você que tá começando do absoluto zero que ainda não tem consistência em ganhos não deixe de me acompanhar no instagram e de se cadastrar na lista de espera que tá lá no link da minha bio ok valeu até o nosso próximo papo de trader e aí